Quem é Maite Perrone Berlegui? Maite Perrone é uma atriz e cantora, modelo, compositora mexicana que ficou famosa por participar de várias novelas, como Rebelde. Depois do RBD, Maite Perrone lançou várias músicas como A Partir de Oi, com Marco de Mauro, como Yotiquiero, com Alexis e Fido, Cat Assi Falta, como Dueli e Louca, com Kali e Eudandi. A artista já foi noiva do produtor musical chileno Coco Stambuc, com quem ficou junto por sete anos, e namorou o produtor Andrés Tovar. Há rumores de que ela tenha se relacionado com seu colega de profissão William Levy. O caso entre Maite Perrone e William Levy teria acontecido durante as gravações da novela Cuidado com o Anjo, exibida entre 2008 e 2009. A partir disso, teria surgido uma inimizade entre os dois pelo fato de Levy ter dito para Perrone que não queria nada sério e retomado com sua ex, a mãe de seus filhos. Tempos depois, William Levy e Maite Perrone contracenaram novamente na novela Triunfo do Amor, transmitida entre 2010 e 2011. Maite nasceu na cidade do México, México, no dia 9 de março de 1983. A piscina não teve filhos até o momento, por mais que já tenha havido rumores de uma possível gravidez, e dela ter declarado pensar em se tornar mãe. A musa mexicana começou sua carreira muito cedo, e quando criança já estrelava comerciais e até mesmo participava de programas do canal Disney Channel no México. No ano de 2001, Maite participou do clipe da cantora Nina, também mexicana. Só em 2004 que a Morena obteve grande destaque na mídia ao interpretar Lupita, uma das personagens principais que formou a banda RBD. Atualmente, ela faz parte do elenco de Desejo Sombrio, série de sucesso da Netflix. Reencontro do grupo RBD O reencontro de integrantes do RBD deixou os fãs da banda em êxtase na noite de do dia 20 de novembro de 2022. A Nair reuniu Christian Chaves, Maite Perrone, Dulce Maria e Christopher Von Uckermann, em um jantar em sua casa, e compartilhou alguns registros nas redes sociais. No entanto, a ausência de Alfonso Herrera chamou a atenção dos internautas. O encontro dos cantores também reacendeu a esperança dos fãs de que ocorra uma turnê comemorativa do grupo que nasceu na novela mexicana Rebelde 2004, exibida no Brasil pelo SBT. Se isso não é amor, o que é então? Infinito, escreveu a Nair na legenda da foto com os colegas. Apesar de não comparecer ao evento, Alfonso deixou um comentário na imagem. Eu adoraria acompanhá-los. Abraços. Que pena que não pôde vir, lamentou a voz do hit Salva-me. Somos família. Que noite bonita. Uma noite linda escrita em Nossos Destinos, afirmou Christopher. O produtor Guilhermo Rosas também apareceu nos registros com os ex-rebeldes. O último reencontro dos seis integrantes do RBD aconteceu em dezembro de 2019. A Nair e Christopher, Maite e Christian fizeram uma live juntos em 2020 e homenagearam Poncho e Dulce, que não puderam comparecer na ocasião. Nas redes sociais, fãs repercutiram o novo encontro dos artistas e torceram para que a turnê realmente aconteça em breve. Maite Perrone, que se casou no dia 25 de outubro de 2022. Com o produtor mexicano Andrés Tovar, está dando um tempo merecido em sua carreira para descansar e curtir sua lua de mel bem longe do México. A atriz e cantora mostrou em suas redes sociais sua viagem às paradisíacas praias das Maldivas com o marido. Antes de ir não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal.